Vamos mostrar, Berninho, o que tem pra eles hoje? Bora, vai ser bem rapidinho que eu tô com pressa, tá? Bora, vai, então, aqui. Olha aqui, ó, camarão na moranga. Opa! Olha aqui esse camarão ali, olha, pra quem gosta, né? Lindo, vó, bacinho, bacinho. É do bafo que eu gosto. Bafo, bafo, bafo. Que delícia. Aqui, vó. Aqui, ó, olha aqui, essa paella de frutos do mar. Olha esse camarão aqui grandão, né? Lindo, vó. Tem costela, tem costela assada, costela na panela. E aqui... Vão, 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 vão. Camarão empanado, casquinha de serim, filé de tilápia. Tilápia, vó. Ai, eu tô até boa comendo filé. Aqui tem batatinha, aqui tem marisquinho, franguinho, uma lasanha de... Aqui é um escondidinho de bacalhau. Nossa, bacalhau. Bacalhau. Lindo, vó. E aqui é uma lasanha de camarão, uma lasanha bolonesa, uma lasanha de frango, um risoto de salmão. Aqui tem... Bobó de camarão. Bobó de camarão. Pirão de peixe. E aqui tem um camarão internacional. E um macarão. Vão, vó, tá delícia, vó. Ai, arroz, tamo tomando. Ai, aqui, ó. E olha as delícias, vó, vó, olha. Olha as delícias, vó. Olha as delícias, vó. Não, é uma delícia. Olha. Tá linda, gente, olha. Meu Deus. Olha isso aqui, ó. Pegar pedacinho, vó. Pegar pedacinho, vó. Vai, né? Pegar pedacinho, vó. Só pedacinho, vó. É feio. Que feio, vó. Então, manda um beijo de fogo, então, vó. Vamos deixar pra comer depois. Beijo, pessoal.